Cheguei hoje com um único objetivo, ser cancelada aqui nesse canal. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês o meu top 10 de piores looks da Renaissance Tour. Claro, deixando bem claro que é a minha opinião, né? São os piores looks pra mim, os looks que eu não gostei. Então antes da gente começar, você já deixa aqui embaixo o seu top 10 piores looks, ou top 5, top 3, ou o look que você não gostou de forma alguma. Quero que você deixe aqui suas opiniões, não esqueça de dar um like no vídeo. Ou um dislike ajuda também, se inscreva no canal pra você não perder os próximos conteúdos. Então galera, vamos lá, né? Hoje eu resolvi trazer um conteúdo aqui que pode inflar um pouco aí as emoções de quem estiver assistindo, porque, né, são opiniões que divergem, você pode não concordar com a minha opinião, mas como eu já destaquei anteriormente aqui, eu vou trazer os looks da Renaissance Tour, que pra mim não se encaixaram, não ficaram bonitos, eu não gostei, e no meu gosto pessoal não curtir, certo? Então esse vai ser um top 10. E vale destacar que se o seu look favorito ou menos favorito não saiu aqui nessa lista, nem nas outras listas, porque eu trouxe e vou trazer listas de melhores looks também. Então se o seu look favorito ou menos favorito não apareceu em nenhuma dessas listas, quer dizer que pra mim, na minha opinião, ele ficou no meio termo. Ele nem é um dos melhores looks, mas ele também não é um dos piores looks, certo? Então por isso que ele não será citado aqui ou nos outros vídeos de melhores looks. Então vamos começar, chega de enrolação. No décimo lugar eu coloquei o look Robert Woon, que é esse vestido aí, meio que um blazer, e ele tem um tecido assim, uma ponta de lado, e ele tem tipo uns papel crepom assim no braço. Esse look eu não achei horroroso, claro, né? Tá aqui no top 10, mas eu não achei ele horroroso, mas eu também não achei ele belíssimo, não achei ele impecável. Eu achei ele meio estranho, essas partes aqui que parecem um pouco de papel crepom, sei lá, não achei que caiu muito bem ali no corpo de Beyoncé, não achei que valorizou muito ela, apesar de ser uma cor legal, preto, né? Preto sempre se encaixa com tudo, mas eu não curti, então coloquei aqui em décimo lugar de piores looks. Em nono lugar eu vou colocar um look que foi favorito pra muitas pessoas, mas pra mim ele não foi, que foi essa roupa branca da marca Daniele Frankel Studio, que é meio que esse body que tem tipo esse corset, com essas mangas assim, meio, não sei, eu achei essa roupa um pouco mais 60, digamos assim, uma roupa um pouco mais idosa, vamos dizer assim. Essas mangas principalmente são mangas que me remeteram a roupas mais maduras, digamos assim, não achei muito renaissance, não achei muito cunti, extravagante, nem nada do tipo, eu achei que não ficou legal. Em oitavo lugar eu vou colocar o look da Boyz prata, que ela usou ali no bloco de I'm That Girl, que é esse body que tem uns recortes assim, e ela usou tipo com uma jaqueta prata, e essa bota que eu não curto nem um pouco esse estilo dessa bota, que parece que tem um negócio sobrando ali, sei lá, parece umas patas de tão grande, eu sei, eu acho estranha essa bota, sinceramente, na minha opinião, eu não curto ela. E o look também assim, eu não achei ele dos melhores, principalmente por ter essa jaquetinha aí, que me lembra um pouco da peça bolero, que eu não gosto, vocês já conhecem aqui, que eu já comentei anteriormente, eu não achei tão icônico assim, quanto os outros looks que ela usou nesse bloco, então coloquei aqui em oitavo lugar. E por falar em bolero, né, em babador de sovaco, em sétimo lugar eu coloquei o look Givenchy, que ela usou, que tinha tudo pra ser impecável, não fosse esse bolero, que ela usou por cima desse macacão, todo cheio de arabescos, se fosse só esse macacão, gente, ia ficar lindo, eu ia adorar. Mas o fato dela ter colocado essa jaquetinha por cima, esse negocinho aqui, ó, e pra mim acabou, ficou horrível, não gostei. Em sexto lugar, eu não consegui assim, adaptar muito bem, mas eu vou explicar pra vocês, eu coloquei uma sandália em sexto lugar, que foi uma sandália que ela usou, com um look Nina Richie. O look eu não achei horrível, não achei um dos piores, mas a sandália, pra mim, fez com que o look ficasse feio. Gente, pra mim, essa sandália é horrível. Eu não gostei desse modelo, dessa sandália, não adianta você tentar vir aqui me convencer, ai, mas ela tem esse conceito, ai, não, mas é porque ela tem todo esse trabalho por trás, não quero saber. Na minha opinião, ficou feia essa sandália, essa sandália é muito feia, então eu coloquei aqui, em sexto lugar, como sendo um dos piores looks da Renaissance Tour, por conta dessa sandália. Um look que eu não coloquei aqui no ranking, mas que eu queria fazer uma menção honrosa, foi o look Balmain, que ela usou ali, que é tipo um macacão de abelha, que, na minha opinião, ele não é horroroso, né, pra estar aqui, nesse ranking de piores looks, mas ele não ficou muito bem, visualmente, nesse formato macacão. Depois ela cortou ele, fez tipo um body, né, e eu gostei mais nesse modelo, achei que ficou bem melhor, assim, 100% melhor, comparado ao macacão, mas a versão macacão, eu não achei muito bonito, mas também não achei horroroso, pra entrar aqui, nesse top 10, mas quero deixar essa menção honrosa. Chegamos aqui no nosso top 5, piores looks da Renaissance Tour, na minha opinião, claro, em quinto lugar, eu coloquei Stella McCartney, que foi uma roupa, assim, que tinha tudo, pra ser Renaissance, né, uma calça, com uma blusa, toda brilhosa, assim, todo no conceito do Renaissance, mas assim, gente, esse modelo, não favoreceu, nem um pouco, eu achei uma coisa muito crente, muito evangelho, né, essa calça, com essa blusinha, assim, um negócio tão simples, o que difere, ela, de outras roupas, é o brilho, mas assim, o modelo dela, eu não achei bonito, não achei que caiu bem, não achei que ficou bom, e graças a Deus, ela usou só uma vez, espero que tenha tacado fogo. Em quarto lugar, vamos ao look aí, que muita gente amou, mas eu não amei, que foi o vestido da marca Roxanda, que é esse vestido azul, que essa cor é belíssima, é uma cor, na minha opinião, impecável em Beyoncé, né, quando ela usa esse azul mais forte, ela fica muito destacada, a cor da pele dela, mas o modelo em si, não achei muito bonito, eu entendi ali, um conceito meio diferentão, né, que tem tipo, esses negócios, assim, flutuando ao redor, na saia, mas sei lá, eu achei que visualmente, não caiu muito bem, na minha opinião, não achei que ficou, dos melhores, então está aqui, em quarto lugar, como o meu, menos favorito. Chegamos no nosso top 3, piores looks, da Renaissance Tour, e em terceiro lugar, eu coloquei, Richard Queen, que foi, esse, essa calça, esse macacão, com essas bolas, brilhosas, e esse chapéu, não bonito, eu não quero esculhambar, muitas roupas, porque, né, assim, para não ofender ninguém, mas, gente, para mim, o que acabou, essa roupa, eu não achei a roupa bonita, mas o que acabou, assim, que deu, o negócio feio nela, foi essa parte dos seios, esse, esse, esse tecido, assim, meio fofo aqui, sei lá, achei, achei muito estranha, essa parte, principalmente, e o chapéu, também, não curti muito, esse modelo de chapéu, então, isso fez com que eu não gostasse do look em si, eu acho que, esse tecido, esse, visualmente, se fosse em outro modelo, eu acho que ficaria impecável, mas, na minha opinião, não caiu bem, e eu não curti. Em segundo lugar, como sendo um dos piores looks da Renaissance Tour, nós temos o look Fendi, que ela usou no bloco de Formation, que é, aí, meio que esse macacão, ou essa calça com essa bota, e essa junção de cores, que, na minha opinião, não conversam em momento nenhum, prata, preto e vermelho, sei lá, parece uma cor de time de futebol, não entendi o conceito dessa roupa, eu achei ela muito feia mesmo, assim, não gostei, eu não tenho palavras para expressar, o quanto eu achei feia essa roupa, e ainda bem que ela usou só uma vez, né, porque eu acho que ela também, quando viu as fotos, ela deve ter pensado, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça, de usar essa roupa no meu show, né, enfim, não gostei, segundo lugar para Fendi. E, em primeiríssimo lugar, chocando um total de zero pessoas, eu já destaquei aqui nesse canal, inúmeras vezes, que esse é o pior look da Renaissance Tour, na minha opinião, que é o look Marine Serre, esse look aí, que foi usado em duas versões, né, ele foi usado primeiro o macacão, com os, né, os penduricalhos pendurados, e depois ela usou ele, o macacão, com os tecidos vermelhos ao redor. Essa roupa, na minha opinião, é muito feia, pode ter todo um conceito, pode ter todo um negócio por trás, mas essa roupa é muito feia. O Beyoncé ficou com um corpo estranho nessa roupa, e ela não tem esse corpo quadrado, ela é tique, ela é belíssima, eu sei lá, eu achei que não valorizou as curvas dela, eu achei que esse negócio pendurado ficou estranho, esses estampas que não condizem com nada, gente, horrível, o pior look, com certeza, na minha opinião, quando ela botou os tecidos vermelhos, deu uma melhorada? Deu, mas ainda assim ficou feio, certo? Então, com certeza, pra mim, esse foi o pior look da Tourne, e espero que o Beyoncé não use ele nunca mais. Então foi isso, minha gente, nesse vídeo de hoje aqui, um pouco mais rápido, que eu resolvi trazer pra vocês aqui, os meus piores looks da Renata Santos Tour, eu quero saber de vocês, qual foi o look que você odiou, que você não gostou, e assim, espero não ser cancelada com esse vídeo, certo? São apenas opiniões, eu estou falando de roupas, não estou falando das pessoas que fizeram as roupas, não estou falando de Beyoncé, são apenas tecidos que eu estou aqui julgando, na minha opinião e no meu gosto pessoal, eu quero saber no gosto de vocês, quais foram as roupas que vocês não gostaram, certo? Não esqueça de se inscrever no canal, de dar um like no vídeo, e de compartilhar ele com todo mundo. Um grande beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!